Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesão, tá? Então é assim, hoje nós vamos aprender três técnicas de acabamento para costura, tá? Essas técnicas, gente, são muito boas, facilitam a nossa vida e dão qualidade. Todas elas fáceis de fazer, dá para você que está iniciando, já começar do jeito certo, tá? Aprendendo a técnica do jeito certo. Então espero que vocês gostem. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Um grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e vamos trabalhar, meninas! Então, gente, para fazer... A nossa primeira dica de acabamento, né? Para substituir overlock, é o acabamento com zigue-zague. Então você vai fazer assim, ó. Vai pegar dois tecidos, frente com frente. O jeito normal, né? De costurar, gente. Frente com frente. E vai fazer uma costura reta normal aqui de um pezinho de máquina, tá? Retrocesso no início. Retrocesso no final. O pezinho de máquina é a costura aqui, ó. Sem perrente o tecido. Aí a costura sua vai ficar assim. Ó. Tá? Retinha, bonitinha. O avesso é esse aqui. O avesso vai ficar assim. A frente vai ficar assim, perfeita. Então, para esse avesso aqui, tem tecidos que desfiam. Às vezes... Esse aqui, por acaso, ele não desfia. Mas tem tecido que desfia muito. E esse tipo de acabamento fica muito feio. Se você não tem um overlock, o que que você vai fazer? Você vai colocar o seu ponto zigue-zague. Você vai colocar o maior que tem, tá? O zigue-zague maior. E deixa ele um pouquinho... Deixa ele um pouquinho fechado. Ele não vai ficar todo fechadinho, ponto cheio, não. Para não ficar muito grossa a sua costura. Mas não deixa ele assim, muito aberto, não. Aqui o meu, eu botei no número 1, tá? Que na minha máquina, que é uma Singe Facilita Pro, que é a 23. Tem do 1 ao 0, é o ponto cheio. Então, eu coloquei no 1, tá? Eu dou um retrocesso. E aqui, ó, gente, eu vou fazer na beiradinha do tecido. Então, a beirada do tecido, ó, a minha agulha, ela bate aqui, ó, na beiradinha do tecido, tá? Então, eu sei que o meu tecido vai ter que ficar sempre nessa direção aqui. Ó, vai ficar assim o acabamento, ó. Tá vendo aqui o zigue-zague bem na beiradinha? Fica parecendo um overlock mesmo. O acabamento fica perfeito. Tá? Aí, aqui, gente, ó, com esses dois tecidos, nós vamos fazer o acabamento na costura francesa. A costura francesa, ela é muito utilizada também na costura criativa, tá? Eu acho que o acabamento na costura francesa, ele ainda fica melhor que o acabamento no zigue-zague, tá? Porque ele fica mais certinho. Principalmente, se você não tem zigue-zague na sua máquina, a costura francesa, ela é perfeita. Então, é assim. Geralmente, quando nós vamos costurar dois tecidos, nós colocamos assim, ó, frente com frente, correto? E fazemos uma costura aqui. Nesse caso aqui, na costura francesa, nós vamos embutir a costura. Então, nós vamos fazer o contrário, nós vamos botar avesso com avesso, tá? Aí, nós fazemos assim, ó, gente. Avesso com avesso. E vamos fazer um pezinho de máquina aqui. Aqui, ó, tá? Então, tá aqui a costura, ó, ó, pra fora. Tá vendo assim? A parte do avesso tá assim. Então, o acabamento já está na parte do avesso. O acabamento do avesso já está pronto. Agora, nós vamos ter que fazer o acabamento na parte da frente. Então, nós vamos fazer o quê, ó? Aqui tá a costura de um pezinho de máquina. Nós vamos cortar esse tecido rente a essa costura aqui de um pezinho de máquina, tá? Ó. Tá vendo aqui? Tá rente. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse tecido. Nós vamos dobrar ele agora sim, frente com frente. Então, ao dobrar ele frente com frente, essa costura aqui pequenininha, ela vai ficar escondidinha, tá? Todo acabamento pra ser bem feito, ele tem que ser utilizado o ferro, tá, gente? Ó, nós vamos dobrar frente com frente. E essa costura aqui, ela tem que ficar aqui no meio, tá vendo aqui? Eu acho que dá pra vocês enxergarem, né? Ó. Aqui tá a costura, ó. Ela tem que ficar no meio certinho. Utilize o ferro ou um vincador que você tem aí na sua casa. Aqui eu tô utilizando a unha, tá? Então, tá certinho. Aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pezinho de máquina. Por isso que nós cortamos aquela costura. Pra não ficar uma coisa muito grossa aqui dentro. Pra ela ficar uma costura fina, um acabamento fino. E ao costurar aqui um pezinho de máquina, automaticamente nós vamos esconder essa parte aqui da costura, tá? Ó. Um pezinho de máquina. Retrocesso no início, retrocesso no final. Aqui é o avesso. E aqui, ó. É a frente do tecido. A frente do tecido fica o acabamento perfeito. E aqui o avesso, ó. Vocês podem ver? Que ele fica perfeitinho o acabamento, gente. Ó. Eu, na verdade, eu gosto... Mais de usar esse tipo de costura, do que aquela costura com zigue-zaguezinho. O acabamento com zigue-zague. Até mesmo a overlock. Porque essa costura francesa, ela dá um acabamento muito diferenciado à peça. Porque o overlock, pra mim, ele me remete muito à peça feita em quantidade. E o artesanato, ele é uma peça... Eles são peças feitas uma a uma. E esse tipo de acabamento aqui valoriza muito o que você vai fazer. Então, costura francesa. Check. Agora, nós vamos fazer a costura inglesa, tá? A costura inglesa, o princípio dela é o mesmo que a francesa. Só o princípio. Depois, ela fica diferente. Então, é assim. Você vai colocar... Ó. Essa costura, na verdade, ela é feita mais em roupa. Ela... Ela costuma ser utilizada em blusões, em calças de alfaiataria. É aquela costura que fica na lateral da calça jeans, tá? Mas, você pode, em algum momento, precisar fazer esse tipo de costura. É uma técnica fácil. Ela fica muito bem também, porque às vezes você tem um tecido. E esse tecido, ele tem uma direção. E você vai fazer uma peça que se dobra. Aí, às vezes, você quer fazer uma... Um acabamento pra que fique... Fique assim dobradinho, entendeu? Pra quando dobrar, as duas laterais fiquem de cabeça pra cima. Aí, nesse caso, você vai fazer assim, ó. Você vai botar aqui o tecido. Você vai começar igual a costura francesa. Que é avesso com avesso. Só que aqui, nós não vamos costurar um pezinho de máquina. Nós vamos costurar de 1,5 até 2 centímetros. A margem de costura, tá? Tem que ter uma margem maior. Então, se eu for fazer esse tipo de costura, costura inglesa. A margem de costura é maior, tá? Aqui, gente. Esse aqui é o meu guia de costura, tá? Eu vou fazer uma margem de 2 centímetros. Ó. Vou colocar o tecido. Ó, o tecido, ele fica aqui, na margem de costura. A minha máquina nem precisaria. Porque a minha máquina já tem aqui. Não sei se dá pra vocês verem a marcação dos 2 centímetros, tá? Mas eu tô fazendo assim pra vocês verem como utilizar o guia de costura. Já tem aqui no canal. Eu ensino como colocar o guia de costura e como utilizar ele. Nós vamos fazer uma costura reta. Então, essa parte aqui, ó, o tecido, vai ficar encostadinho no guia de costura. Vai ficar retinho. Com retrocesso no início, retrocesso no final. Ó, vou tirar o guia de costura pra vocês verem. Ó, o guia de costura é isso aqui, ó, gente, tá? Então, eu vou deixar na descrição, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da aula, onde eu mostro eu costurando com guia de costura. Vai aparecer um cardzinho, ó, aqui por cima, tá? É só clicar. Vocês já vão direto pra aula. Aqui, ó, gente, já tá a costura aqui, ó, com 2 centímetros, tá? Costura feita com 2 centímetros. O que que nós vamos fazer, ó? O avesso da peça tá perfeito, tá? O avesso da peça tá aqui perfeitinho. A frente da peça tá com essa costura aqui grande. O que que nós vamos fazer? Nós vamos abrir essa costura aqui, tá? Desse jeitinho aqui. Ela vai ficar aberta. Então, é assim. Nós vamos cortar uma dessas laterais. Nós vamos cortar ela pequenininha. Se você quer que a costura fique tombada pro lado de cá, você vai cortar desse lado. Se você quiser que a costura fique tombada pro outro lado, é desse outro lado que você vai ter que cortar a lateral, tá? Então, preste atenção. Você vai cortar a costura do lado que você vai querer que fique a costura inglesa, tá? Então, é assim, ó. Você vai cortar só a aba dessa costura aqui e vai cortar rente a costura, tá? Desse jeitinho aqui. Cortadinho direitinho. Deixa eu cortar essa peradinha aqui. Ó, tá? Então, ficou assim. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa lateralzinha encostada aqui, ó. Ela vai encostar na costura que você cortou. Vinca ou passa no ferro. Vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa eu passar. E aqui, nós vamos dobrar pra cá, ó. Tá? E passa também. Nós vamos fazer uma costura, gente, de pês-ponto aqui, ó. Nessa beiradinha aqui. A beiradinha que tá solta. Prestem atenção que a costura de pês-ponto, então, é o quê? Porque essa costura, geralmente, tem que ficar aparente. Então, você vai botar o seu ponto reto, o maior ponto reto que você tem, ok? Desse jeitinho aqui, ó. Ó, a costura tem que vir aqui encostadinha. Eu, no caso, eu troquei a, a, botei a minha, minha agulha que tava aqui no meio. Eu coloquei ela pra beiradinha. Se você não tem esse recurso, você vai nivelar essa abertura aqui, ó. Vai ficar encostadinha embaixo de onde vai bater a sua agulha. O ponto reto, largo, tá? Que é o ponto de pês-ponto. Retrocesso no início, retrocesso no final. E vai ficar assim, ó. Ó, fica perfeitinha a costura. Essa é a costura inglesa. E, ó, do outro lado fica, o acabamento fica perfeito. Aí, se você for fazer uma... Se você for fazer, no caso, uma, sei lá, uma carteira, que você vai ter que dobrar, vai ficar, ó. Um lado vai ficar pra cima e o outro lado também vai ficar pra cima. Eu sempre uso essa costura pra isso, tá? Ó, vai ficar os dois lados na mesma direção pra cima. Tá? Mas essa costura é muito mais utilizada na... Em confecções de roupa, tá? Em acabamento de roupa. Mas pode ser que um dia você precise. E ela é uma costura, gente, ela fica perfeita. De um lado e de outro. Isso aqui faz muita diferença na hora de você apresentar o seu trabalho, tá? E tá aqui, ó, meus amores. Os três tipos de costura que vai auxiliar você no acabamento da sua roupa ou da sua costura criativa, se você não tem a máquina de overlock, tá? Primeiro, zigue-zague na beirada. A segunda, que é mais utilizada ainda na costura criativa, é a costura francesa, que a frente fica assim. E a traseira dela fica assim, toda embutidinha, tá? E a terceira é a nossa costura inglesa, que ela fica aparente e fica super bonitinha, tá? Ó, o avesso fica dessa forma aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas três técnicas, em algum momento, sejam muito úteis pra você. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todas. E até a próxima aula, se Deus quiser.